Essa nossa videoaula é sobre ladrilhamento. Então, nós vamos estudar um ladrilhamento bem comportado. Há três condições para que esse ladrilhamento seja classificado como bem comportado. Então, a primeira condição é que os ladrilhos devem ser polígonos regulares de um ou mais tipos. Aqui nós temos dois tipos de ladrilhamento. Então, no primeiro tipo nós temos polígonos regulares, o octógono e o quadrado. E no segundo tipo nós temos uma composição com dois quadrados de tamanhos diferentes. Então, a segunda condição é que a intersecção entre os ladrilhos ocorre num lado inteiro ou no vértice do polígono. Então, nessa primeira composição aqui, nós temos um lado do octógono coincidindo com o lado do quadrado. No segundo ladrilhamento, nós temos um lado do quadrado menor que toma parte do lado do quadrado maior. Então, ele não cumpre o item dois, a segunda condição. Então, esse ladrilhamento não é um ladrilhamento bem comportado. E a terceira condição é que o modelo em torno de cada um dos vértices do ladrilhamento é o mesmo. Então, eu tenho aqui, para este vértice, eu tenho um octógono, um octógono e um quadrado. Para este vértice também eu tenho um octógono, um octógono e um quadrado. Então, nós vamos estudar dois tipos de ladrilhamento bem comportado. Então, os ladrilhamentos regulares, que tem um único polígono. Então, nós temos aqui, em torno de um vértice, três hexágonos. Essa formação, nós chamamos de seis, seis e seis. Observe que este ladrilhamento obedece as três condições faladas. E o segundo tipo é o ladrilhamento quase irregular ou semirregular, que envolve dois ou mais tipos de ladrilhos. Então, eu tenho aqui um octógono, um octógono e um quadrado. Na lei de formação, eu posso partir do quadrado, então eu tenho 4, 8, 8. Eu posso partir do octógono, que eu tenho 8, 8, 4. Ou eu posso partir deste octógono, e eu tenho 8, 4, 8. Então, eu tenho essas leis de formação, são equivalentes. Uma propriedade importante do ladrilhamento regular e do semirregular é que, em torno de cada vértice dos polígonos, a soma dos ângulos adjacentes deve ser 370. Então, observe esse ladrilhamento aqui. Eu tenho um octógono que tem ângulo interno de 135, outro octógono, outro ângulo de 135, e um quadrado com ângulo de 90 graus. Então, a soma é 360, que obedece a propriedade do ladrilhamento regular e semirregular. Uma medida importante que nós vamos usar é a medida do ângulo interno. Então, relembrando que a medida do ângulo interno alfa é n-2 vezes 180 dividido por n, onde n é o número de lados. Com isso, nós podemos construir essa tabela, que na primeira coluna nós temos o polígono regular, o número de lados e a medida de cada ângulo interno desse polígono. Bom, nós vamos levantar dois questionamentos. O primeiro é qual o número máximo e o número mínimo de polígonos regulares ao redor de cada vértice? E o segundo questionamento é, será que é possível obter um ladrilhamento regular com qualquer tipo de polígono regular? Então, vamos ao primeiro questionamento. Então, o primeiro, qual o número máximo e mínimo de polígonos regulares ao redor de cada vértice? Então, ao redor de cada vértice a gente tem no mínimo 3 e no máximo 6 polígonos. Isso porque nós temos que obedecer a propriedade enunciada que em torno de um vértice os ângulos adjacentes têm que somar 360 graus. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho em torno deste vértice 3 polígonos e em torno deste vértice 6 polígonos regulares. Então, vamos responder ao segundo questionamento que é, será que é possível obter ladrilhamento regular com qualquer tipo de polígono regular? Bom, a gente viu na questão anterior que em torno de um vértice a gente pode ter até no mínimo 3 polígonos e no máximo 6. Então, nós temos esses 4 casos que variam de 3 a 6 polígonos. Vamos estudar o primeiro tipo, né? Para o tipo KLM, nós temos os casos em que KLM é ímpar ou todos são pares. Nós vamos estudar o primeiro tipo. Bom, então a gente veio aqui para o quadro para estudar aquele tipo KLM em que KLM é ímpar. Então, nós vamos começar com K igual a 3, que é o menor K possível. Então, vamos lembrar que na terceira condição do ladrilhamento, nós tínhamos que em torno de cada vértice, o modelo de ladrilhamento deveria ser o mesmo. Então, eu tenho lá que 3LM é igual a K3M, que é igual a KL3, supondo que eu escolhi KLM igual a 3. Então, nós vamos usar essa primeira lei de formação. Então, vamos olhar aqui no desenho um triângulo equilátero, nós estamos trabalhando com polígonos regulares, né? Então, nós temos em torno do vértice A, 3LM, em torno do vértice B, 3ML, em torno do vértice B, 3ML, e em torno do vértice C, nós temos 3LL, ok? Bom, então, observando essa lei de formação, então temos 3LM em torno do vértice A, 3ML em torno do vértice B e 3LL em torno do vértice C. Bom, daí a gente conclui que M é igual a L. Nós vamos considerar o tipo 3MM e vamos verificar quem é esse M ágono, esse polígono, ok? Então, pela propriedade dos ângulos internos adjacentes ao vértice, nós temos que α3 mais αM mais αM tem que ser igual a 360 graus, né? Então, este é o ângulo, o triângulo equilátero que nós temos. Então, nós temos que α3 mais 2 vezes αM é igual a 360 graus. Da onde nós concluímos que 60 mais 2αM é igual a 360 graus, já que aqui eu tenho um polígono regular de 3 lados, então um triângulo equilátero. E αM é igual a 360 menos 60 dividido por 2, que é 150 graus. Bom, então os ângulos internos desse polígono que nós estamos procurando medem 150 graus. Voltando à tabela, nós concluímos que este polígono é um dodecaedro. Então, o polígono tem 12 lados e é um dodecaedro. Legenda Adriana Zanotto